Filho da Araçatuba, pode ser? Ué, vamos lá, senhor. Filho da Araçatuba. Vocês vão é só pôr aqui na minha orelha pra ver se eu lembro. Ah, não sabe. Comprei um grão ligeiro Lá pra bandas de Jaú Andei fazer um arreio Pra sola do coro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte ao sul Comprei uma viola boa Porque nós não desentua Quando canta o coro ru Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos fandangos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço versão da memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Mas deixe o nome da história Assina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Arasatuba Quero ver quem me derruba Nos torneios que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim O que desejam pra mim O que desejam pra mim Foi saiu Saiu